Era na liga, nunca tinha ido nisso E aí eu acompanhei o dia de uma stripper E aí a stripper... E foi na Augusta que eu fui Não foi Moema não Como você sabe o dia de Moema? Famoso, né? Swings de Moema são famosos Mas foi na Augusta Swings de Moema são famosos Tem mais de um, sei lá Tem vários Aí eu fui lá na Augusta A menina fez o número de strip e tal Aí o cara da liga mandou ela pisar no meu saco Quando eu entrei no chão ela pisou de tamanco no meu saco, cara Porque a liga...